Os quatro principais candidatos ao governo do estado chegaram por volta das 9 horas da noite ao prédio da TVRBA e foram recebidos pelos partidários. O sorteio de ordem das perguntas realizadas no debate aconteceu meia hora antes do início do programa. Do lado de fora, os simpatizantes dos partidos ocuparam uma das faixas da Avenida Almirante Barroso, no sentido São Braz em Troncamento, e poderão assistir ao debate através de um telão montado ao lado da TVRBA. Cerca de 100 homens da Polícia Militar reforçaram a segurança no local. Para a população, o debate é uma ótima oportunidade para conhecer um pouco mais as propostas dos candidatos. O debate com certeza vai esclarecer bastante as pessoas, né, diante do governo que nós estamos, pro governo que a gente vai chegar. A gente tira uma dúvida de muitas coisas, também porque às vezes tem população que não sabe o que foi que o candidato botou o dinheiro, onde ele foi que ele vertiu o dinheiro público. No primeiro bloco, os candidatos responderam as perguntas feitas pela produção da RBA sobre segurança e saúde. No segundo, terceiro e quarto blocos, os candidatos fizeram perguntas entre si. E no último bloco, cada um pôde fazer as considerações finais. Esta é a primeira vez que os candidatos ao governo do Estado se enfrentam frente a frente. A TV RBA mais uma vez foi pioneira e mostrou que o debate é um ato democrático. O debate teve duração de uma hora e meia. O mediador foi o jornalista da rede Bandeirante, Sandro Barbosa. Para ele, o debate foi tranquilo. Foi um debate muito bom. A RBA mais uma vez sai na frente, demonstra ao telespectador a vantagem de se ver um debate, que é o ponto mais importante. É aqui que começa realmente a campanha. O eleitor teve a oportunidade de ver candidatos frente a frente discutindo propostas que serão melhor para o governo do Pará. No final, os candidatos fizeram uma avaliação do primeiro debate. Nós tivemos oportunidade de dizer para o povo, não só o que fizemos, mas o que vamos fazer nos próximos quatro anos. É um momento importante das pessoas, inclusive, perceberem que todos nos atacaram, mas nós mantivemos a nossa tranquilidade. Foi um debate respeitoso. Eu acho que cada um pode pôr nas suas condições, de acordo com a regra do programa. É uma regra rígida e que tem que ser respeitada, mas acho que o povo do Pará pôde observar o propósito, a performance de cada um. Serviu para que a população, o povo do nosso estado, possa discernir melhor na hora de votar. Eu acho que as pessoas que ainda estão em dúvida ainda vão ter outras oportunidades para escolher. Mas acho que o debate também revelou um pouco de alto nível dos candidatos. Eu acho que quem ganha com isso, em última instância, é sempre o povo do nosso estado. Eu acho que todas as vezes que tem oportunidades como essa, quem ganha é a democracia. Porque isso é pedagógico para os candidatos? Claro que sim. Para sistematizar suas ideias, assumir compromissos. Mas é também extremamente importante para a sociedade, para a população, porque ela tem melhores elementos para fazer a sua escolha. É por isso que eu digo que ganhamos todos.